Primeiramente, bom dia. A finalidade do leilão é tirar os veículos dos pátios para que a fiscalização faça o seu serviço e para diminuir a dengue nas cidades. Depois de arrematado o veículo leiloado, qual o procedimento para a sua regularização? Se for sucata, vai ser cortado o chassi, se for recuperado aquele que pode de circulação, o proprietário, o novo proprietário vai aguardar o Detran fazer as baixas de todo, de gravame, de multa e depois ele transfere para o proprietário. E o proprietário vai no Detran local e faz a transferência do veículo para o seu nome. Veículo arrematado como sucata pode rodar? Ele não pode rodar onde tem sinalização, onde tem fiscalização e onde tem blitz. A avaliação inicial que a senhora faz do leilão, que começa agora? A gente entende que vai ser, todas as cidades que nós estamos vindo de Paracatu até agora, está dando tudo certo. E a avaliação é que vai dar certo também aqui na cidade. Equipe de Unaí, que iniciou trabalhando nesse leilão, organizando, foram bem na avaliação da senhora? Que é doutor Douglas, Zen e o outro rapaz da Polícia Civil daqui de Unaí? Isso, foi muito bem, as cidades estão fazendo, a comissão das cidades estão fazendo bem e a gente vem para tecnicamente ajudá-los.